Fala assim ó, vamos colocar água naquela forma ali, vamos pôr água ali, para os patinhos nadar, vamos né? Fala assim ó, vamos lá. Fala assim ó, vamos lá. Fala assim ó, vamos lá. Um pedaço ficou engosgado com dor no papo, caiu dentro do poço, quebrou o pescoço, tanta fez seu moço que foi para a panela. Fala assim ó, vamos lá. Fala assim ó. Fala assim ó, vamos lá. Fala assim ó.